Tudo bom pessoal? Sou o Caedo, Caedo, Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico atonal de reparação automotiva há mais de 20 anos. No vídeo de hoje aqui eu trago um defeitinho bem, bem comum no sistema de ABS. O cliente vem reclamando que o pedal está baixando, o pedal chega lá no assoalho. Isso aí nos veículos que tem ABS tem que ter uma tensão redobrada com a troca do fluido de freio. Vocês vão ver esse defeito aí. Muitas vezes a pessoa vai lá, acaba substituindo a unidade hidráulica, troca a cilindro mestre. E vocês vão ver como é que eu fiz esse reparo aí pessoal. Esse defeito também não gera código de falhas. Eu vou dar uma explicaçãozinha melhor durante o vídeo. Bora para o vídeo? Ó pessoal, mais uma dica aí. Acompanha o nosso dia a dia aí do seu canal de dicas automotivas, CAE Centro Automotivo. Vamos iniciar esse vídeo aqui. Ó pessoal, esse veículo aqui, o cliente alegou para mim que o pedal está baixando. Você dá uma primeira pisada, o pedal vai até no assoalho. Um sintoma claro de defeito na vedação do cilindro mestre. Então o que acontece? Na hora que você empurra o pé de uma vez, ele acaba vedando. Por quê? A própria pressão hidráulica do cilindro mestre no fluido, ele acaba o anel vedando lá no fundo do cilindro mestre. Na lateral do cilindro mestre, desculpa. Então o que acontece? Se esse carro aqui não tivesse o sistema de ABS, Anti-Lock Brake System, que é essa unidade hidráulica aqui, ó. Se ele não existisse essa unidade hidráulica aqui, de cara já ia passar para o cliente assim. Falar, ó, esse defeito aqui é defeito de cilindro mestre. Mas como tem essa unidade hidráulica aqui do ABS, muitas vezes o que acontece? Pode ser que o ABS entrou em ação em algum momento e um dos solenóides ficou um pouco travado aberto. Então ele fica dando passagem. Então quando você pisa no freio, devagarzinho, o pedal vai até lá no fundo. O mesmo sintoma exato que fosse um cilindro mestre. Aí o que acontece? Algum solenóide, por algum acaso, travou um pouco aberto, o fluido vai retornando, o pedal vai até o assoalho. Então esse freio aqui, quando ele tem ABS, o primeiro passo, esse veículo aqui, ele foi retirado aqui na Constitucionária no início de 2018. Então ele está indo para quase 5 anos já, está há 4 anos e pouco esse veículo. Então esse fluido nunca foi trocado. Eu observei ali, o fluido está um pouco sujo, aqui é difícil o acesso a ele, mas você vê que está bem escurecido, ele já está com aquela aparência feia. Então pode ser que alguma sujeirinha do fluido, quando esse ABS entrou em ação, travou o solenóide aberto. Então o que eu vou fazer agora? Primeiro passo, quando um freio é ABS. Volto a falar, se fosse um freio mecânico, de cara aqui, eu já ia falar para ele, ó, cilindro mestre ruim. Porque o cilindro mestre é bem mais difícil acontecer esse tipo de defeito. Esse defeito, normalmente, do pedal ficar baixando e pode ser que não seja o cilindro mestre, é só quando ele é ABS. Então eu vou fazer uma troca do fluido de freio, vou sair para dar uma volta e você tem que pegar uma rua com bastante pedra solta, ou uma areia, alguma coisa assim. Você tem que dar uma freada forte, depois da limpeza hidráulica, lógico. Você dá uma freada forte, faz essa unidade hidráulica trabalhar. Você tem que fazer todos os solenóides baterem. Porque numa dessas que ele bate, ele dá abertura, entra o fluido novo e acaba vedando de novo, algumas vezes. Se caso não vier dar conserto, aí você tem que fazer a segunda parte, trocar o cilindro mestre. Infelizmente, você não tem um teste específico. É cilindro mestre ou é unidade hidráulica, não existe um teste específico. Então como uma unidade hidráulica acaba custando? Aqui nós não temos quem repara na nossa região. Pode ser que você estiver em alguma capital grande, em alguma metrópole, até tenha alguém que faça esse reparo. Aqui nós não temos. Então eu teria que ir atrás de uma unidade já usada, que corre o risco de estar ruim também, e num curto prazo dá problema, ou trocar uma unidade nova. Mas como uma unidade em média custa umas 10 vezes o valor de um cilindro mestre, até um pouco mais, então o primeiro passo com certeza seria trocar o cilindro mestre. Então vocês vão acompanhar essa sequência aqui. Eu vou fazer uma limpeza hidráulica, eu expliquei tudo isso aqui para o cliente, nada como essa transparência, o cliente gosta de entender, e o cliente entendendo, o combinado nunca sai caro. Por quê? Eu vou fazer a limpeza hidráulica, caso não resolva, infelizmente eu vou ter que substituir o cilindro mestre. O cliente vai estar sabendo, já está sabendo, pode ser que não resolva. Pode ser que seja defeito na unidade, mas não tem como eu chegar condenando uma unidade com o cilindro mestre velho, entendeu? Então vamos fazer já uns 4, 5 veículos aqui, só esse ano de 2022, eu resolvi ele só fazendo a limpeza hidráulica. Todos eram ABS, fiz aquela troca do fluido, um fluido bem sujo, acabou saindo, aí dei uma volta, fiz essa unidade hidráulica trabalhar e esses 4, 5 veículos que eu arrumei estão bons até hoje, porque alguns eu já fiz revisão, alguns clientes ligaram para elogiar o serviço, para elogiar a limpeza, inclusive a gente faz alguns reels no Instagram. Então eu vou fazer essa limpeza hidráulica aí, dei uma explicação bem grande para vocês entenderem. Vou fazer essa limpeza hidráulica, vou sair para dar uma volta e vocês vão ver. Ó pessoal, já olhei parte de pastilha, está tudo bom, vou mostrar para vocês na prática aqui o defeito. Ó, você vai pisando no freio, ó, vai devagarzinho, sintoma claro de cilindro mestre, ó. Mas lembrando, como eu mencionei no início do vídeo, quando tem unidade hidráulica, pode ser algum solenóide travado aberto dando um retorno, ó. Ó, e o pedal vai, ó. Esse aqui era um carro clássico de defeito de cilindro mestre, se não tivesse o ABS. Ó o pedal, ó, você vai pisando devagarzinho, ó. 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 É o final de curso, pessoal, ó, relou lá no assoalho. Então, eu vou começar fazendo essa limpeza hidráulica, vou dar uma volta, fazer essa unidade trabalhar e se ficar bom, vocês vão acompanhando. Ó lá, pessoal, como o fluido já está bem escurecido, vou dar um jeito de arrancar todo esse fluido, vou lavar esse reservatório, ver se eu consigo tirar esse reservatório, tem carro que o acesso é bem terrível. Esse aqui mesmo está debaixo do painel aqui, ó. Mas fazer o que? Os carros cada vez complica mais esse acesso. Vou tirar esse fluido, vou dar uma boa limpeza nesse reservatório e vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, olha lá dentro como é que está, ó. Tá vendo? Aquela parede que fica, aquele negócio que adere ali, olha lá, olha lá ali embaixo. Olha como que junta bastante resíduo, ó, sujeira. Olha como é que ele fica um fluido espesso, ó. Olha aí na bandeja aí, ó. Olha aqui, pessoal. Saindo só o concentrado do fluido, ó. Como ele fica grosso. Agora eu vou fazer a lavagem dele, vou deixar ele de molho. Isso aqui vai ficar impecável, pessoal. Vocês nem vão reconhecer, ó. Olha lá lá dentro, olha lá como estava bem sujo. Olha lá no fundo, bem preto, ó. Ó, pessoal, deixei de molho lá no LM. Olha como ficou lá dentro, pessoal. Esse é o capricho da oficina, ó. Agora eu vou fazer a limpeza hidráulica, dois fluidos original Varga, a máquina da Plano de fazer a limpeza. Vou fazer a limpeza lá e vocês vão ver. Se der resultado, vocês vão acompanhar. De qualquer jeito, era um serviço bem necessário. E o mais barato para começar esse diagnóstico aí. Ó, pessoal, aqui eu já coloquei o aparelho, coloquei o resto do fluido aqui. Eu já entro com metade do fluido lá. Tivemos que pôr essa chave, porque olha lá como os caras fizeram o próximo. Quase que eu não consigo pôr o aparelho. Aí agora eu vou fazer a limpeza, eu vou erguer o veículo e vocês vão acompanhando. Aqui é o aparelho, ele tem um joystick. Aí lá embaixo eu aciono o botão, ele pressuriza. Aqui dentro tem uma bombinha, eu acho que aquelas bombas semelhantes à bomba de limpador de para-brisa. Ela pressuriza o fluido. Aí conforme eu abrir a roda lá, eu vou na roda mais longe, sangrando até o fluido vir limpo. Faço isso nas quatro rodas e a limpeza está pronta. Eu vou erguer e vocês vão ver. Olha pessoal, ali eu vou sempre, para fazer esse processo de sangria, eu tenho que ir lá da roda mais longe. É referência aqui, nossa, ao ser lindo mestre. Então eu vou da roda mais longe, depois eu vou para aquela segunda mais longe, terceira mais longe e a mais próxima. Agora eu já estou na última roda, só estou mostrando como é que funciona. Aqui ele tem esse joystick aqui, que é um controle. Então você aperta, olha o barulho, olha. Não sei se deu para ouvir. Na hora que eu aperto, ele pressuriza lá o reservatório. Aí pode apertar, Paulo. Olha, aí eu abro aqui. Olha o fluido saindo, olha. Olha o fluido, vai cair aqui, olha lá o fluido caindo. Está vendo? Aqui ele fica bem fininho mesmo, olha. Deixa eu tentar. Aqui a garrafinha também, ela vai ficando manchando. O fluido próprio, o fluido sujo vai manchando a garrafa, olha. Está vendo? Aí aqui, deixa eu tirar o zoom. Aqui eu vou até, olha. Quando eu ver que a mangueira ficou bem vermelhinha, aqui já começou a ficar vermelha, olha. Porque essa mangueira, esse circuito é o mais próximo do ser lindo mestre. O circuito, quanto mais longo, mais demora. Mas mesmo assim, eu deixo sair um pouco, certinho, olha. Aqui já está totalmente vermelho. Aí eu venho e estrangulo. Olha, eu estrangulo depois que eu solto o botão da máquina. Pronto. Agora eu vou abaixar ele. Vou fazer um teste e ver se resolveu. Mas tiramos muita sujeira, como vocês viram aí. Olha, pessoal. Olha a qualidade que fica o fluido, olha. Caprichado, né? Fizemos uma troca total com a máquina. Olha lá. Perfeito, pessoal. Agora eu vou tampar ali, vou sair para dar uma volta. E vocês vão acompanhando. Olha, pessoal. Só de fazer essa limpeza hidráulica. Saiu bastante resíduo, como se fosse uma fuligem na mangueira. Mas, olha. O pedal não desce mais que isso. Olha. Olha. Totalmente normal. Não desce mais até no fundo, não. Mesmo assim, como eu mencionei, vou dar aquela volta e eles vão acompanhando. Vou fazer esse ABS trabalhar. Então, de preferência, para você não ficar forçando no asfalto nem nada, encontre uma rua com bastante pedra solta. Tem que ser as quatro rodas, pessoal. Fazer todos os solenóides pulsarem mesmo. Uma rua com areia, grama, o que você achar aí que possa escorregar a roda, chega e pisa no freio. Mas, de cara, eu já vi que eu acho que resolveu, viu, pessoal? Olha, pessoal. Isso aqui, o ideal é sempre ser feito após a limpeza hidráulica de freio. Pode até ser que você faça esse teste aqui, fazendo o ABS entrar em trabalho, e ele faça esse processo sangria, ou o solenóide acaba batendo e volta a vedar, e o freio para de baixar. Mas o ideal é após a limpeza. Aí, o que você vê também? Aqui é uma rua bem morta. Não tem perigo na hora que o freio alguém bater atrás. Você dá uma velocidade, não precisa ser muita velocidade, não. O importante é achar pedra solta. Bastante pedrinha solta. Vocês ouviram o barulho? Isso aí não foi. O pneu não arrastou nada, porque a função do ABS é não deixar a roda arrastar. Esse barulho que vocês ouviram, aquele barulhão, é o solenóide batendo, é a unidade hidráulica trabalhando. A unidade eletrônica faz esse controle, ela não deixa que nenhuma roda chegue à velocidade a zero. Ele vê que está com mais velocidade, ele vai lá e vê que está com menos velocidade, libera fluido. Se as quatro estiver querendo travar, ele libera nas quatro. É uma das funções dela. Faz isso umas duas, três vezes o suficiente. Não precisa pegar muita velocidade. Olha o barulho da unidade. Vocês ouviram? Você vê? O pedal não arrastou, não arrastou pneu, não arrastou nada. É só a unidade trabalhando. Então, pessoal, e o pedal está ótimo. Agora está perfeito, pessoal. Então vai ser mais um resolvido. Você viu que não precisou a necessidade da substituição do cilindro mestre. Agora, volta a falar, se fosse um veículo que não tivesse essa unidade hidráulica do ABS, aí não. Aí, normalmente, é o cilindro mestre, aqueles reparos do cilindro mestre com defeito, tem que ser feita a substituição da peça. Agora, quando ele tem a unidade hidráulica, e você vê, um carro 2018 não é nem tão velho. Você viu o tanto de sujeira que tinha no fluido? Então fica aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude toda a comunidade. Esse aqui é um defeitinho bem bacana. E se mesmo que eu trocasse o cilindro mestre, não ia resolver. Porque você vê que era o solenoide da unidade hidráulica que estava travado. Então, quando você faz uma boa limpeza, um fluido novo, e faz ele trabalhar, ele acaba ficando bom. Então, pessoal, se você não é inscrito, já se inscreva. Se achou que o vídeo foi bacana, deixe seu like, porque o Algaritmo está sempre indicando nós, sempre nos animando de fazer vídeo com o conteúdo dos bons. E fica aí. Obrigado a todos.